Olá, meus amores! Nosso conteúdo hoje de geografia, nós vamos falar sobre a cidade, nós já falamos o que que é rua, o que é bairro, não é verdade? Então, um conjunto de ruas formam um bairro. O que é um bairro, Tia Mônica? Um bairro, por exemplo, quando a Tia Mônica falou, o Arapuangas é um bairro, a Vila Buritiz é um bairro, a Vila Vicentina é outro bairro, o Vale do Amanhecer é outro bairro, nós temos Avenida Independência, nós temos vários bairros. O conjunto desses bairros, a junção de todos esses bairros, vai formar a nossa cidade. Mas lá no início, como que era? As cidades eram formadas pelo povoado e por Vila. Então, antigamente, foi chegando um povoado, foi chegando um povoado, aí foi juntando esse povoado, aí foi formando umas vilazinhas, umas vilazinhas e essas vilas ficavam uma próxima da outra, aí foi formando as cidades. É igual aqui Planaltina. Planaltina, na verdade, no início era praticamente uma fazenda que foi crescendo, crescendo, crescendo e se transformou na nossa cidade, a nossa cidade de Planaltina. Então, isso é uma cidade, tá? Que são formadas por vilas e povoados. Uma cidade tem uma quantidade imensa de pessoas, não é verdade? Igual aqui em Planaltina, aqui é uma quantidade muito grande de pessoas. Então, um povoado tem uma quantidade menor de pessoas. Então, um grupo de povoados vai formar uma cidade. Um grupo de vilas também, que são poucas pessoas, vai formar uma cidade, tá bom? Quem tem uma cidade? O que pode ter uma cidade? Na nossa cidade tem avenidas, não é? Tem ruas, tem residências, tem setor comercial, tem setor bairros históricos. Lembra que a Tia Mônica fez esse TVzinho com vocês, lá dos bairros históricos? Onde que fica o bairro histórico? Lá embaixo, onde tem o museu, as casas antigas. Nós temos o setor residencial? Sim, a maioria de nós moramos no setor comercial, não é? Nós temos muitas indústrias, mas ainda assim, eu acredito que aqui em Planaltina tem a indústria. Por quê? As indústrias, elas ficam afastadas da nossa cidade, tá? Então, o que é que... E aí nós vamos falar da capital. Bom, Tia Mônica, existe a capital de Planaltina? Não. Existe uma cidade que é a capital que nós ficamos próximos. Quem é a capital que nós ficamos próximos? Brasília. Então, Brasília é a capital, mas não é a capital de Planaltina. É a cidade que fica mais, se aproxima mais de Planaltina, tá? Nossa capital realmente é Brasília. E existe os municípios. Então, eu quero que vocês fiquem bastante atentos. Por quê? Aí no livrinho de vocês não está falando, mas a Tia Mônica vai ter que falar. Então, o que é município? Municípios são as cidades que ficam aqui em Brasília. Por exemplo, Formosa. Formosa é uma cidade que é um município. Ela fica... Na verdade, ela não fica em Brasília, ela fica no Goiás. Então, por isso, ela é um município. Nós ficamos em Planaltina. Planaltina não é considerado um município. Planaltina é considerada uma região administrativa, tá? Então, nós moramos numa região administrativa, tá? O que que acontece? Todo município, ele tem um prefeito. Ele tem um prefeito. O que é o prefeito? O prefeito, ele vai olhar o que que está acontecendo na cidade, o que que tem que melhorar. Ele vai cuidar do esgoto, ele vai cuidar do saneamento básico, ele vai ver como é que está a educação, ele vai ver como é que está a saúde. Porque o prefeito, ele recebe dinheiro lá do nosso presidente, do nosso governador. E aí passa dinheiro pra ele. Ele pega esse dinheiro e ele vai administrar, ele vai organizar esse dinheiro e vai investir. Por exemplo, se você vê lá um buraco lá na rua, um buraco no asfalto, aí você vai reclamar pra quem? Pro prefeito da sua cidade. Só que presta atenção. Nós, de Planaltina, nós não temos prefeito. Nós temos administrador que faz o mesmo papel do prefeito. Só que, olha só, tia Mônica, lá em Formosa tem prefeito? Tem. Lá em Formosa tem prefeito. Lá tem uma câmera de vereadores. O que é vereadores? É igual aqui. Aqui nós temos os deputados. Lá eles têm os vereadores. E eles têm uma câmera lá que funciona igual sim funciona aqui em Brasília. A Câmara dos Deputados, lá tem a Câmara dos Vereadores. que eles vão decidir leis. Mais ou menos isso. Então, o que é uma metrópole? Lá no livrinho de vocês, vocês vão ler tudo isso que a tia Mônica tá falando. Lá no livrinho de vocês tem um quadradinho que tem escrito metrópole. Então, o que é metrópole? Por exemplo, nós temos lá a cidade de São Paulo. Lá em Mercípio? Sim. Lá tem prefeito? Sim. E lá tem metrópole? Sim. O que que é as regiões metropolitanas de São Paulo? São as cidades que têm mais urbanização. Lá vai ter mais prédios. Como se fosse Brasília, entendeu? São as regiões metropolitanas. São as regiões que têm bastante coisas. Lá tem mais facilidade de hospitais. Lá tem mais prédios. Lá tem mais shopping, tá? É o município metropolitano. É onde fica as pessoas que têm mais condições financeiras. Então, o que que nós temos? Aqui nós não temos municípios. Nós temos região administrativa. E aqui nós não temos prefeito. Nós temos administrador. Então, o que que você vai fazer pra tia Mônica? Você vai pegar lá o livrinho de vocês, geografia. Você vai fazer uma leitura fixando tudo isso que a tia Mônica explicou aí, tá bom? Aqui, ó, no livrinho vocês vão encontrar o que que é cidade, bem direitinho. O que que é metrópole? O que que é município? Né? Por que que nós somos cidadãos? Nós vamos encontrar até a responsabilidade dos prefeitos. Igual a tia Mônica falou, qual é a responsabilidade do prefeito? Nós não temos prefeito, mas nós temos o administrador. E o administrador tem o mesmo papel do prefeito, que é construir, limpar e manter as ruas e estradas e as pontes. Então, ele tem que cuidar das cidades, não é verdade? Ele tem que cuidar, não ter limpo, tá? Se eu ver uma sujeira, ver uma bagunça, eu, ó, vou lá, vou denunciar na administração. Aí, as pessoas que estão lá, o responsável vai correr e vai organizar. Manter a iluminação das ruas e avenidas, tá? Aí, o prefeito viu lá uma lâmpada queimada, ele vai falar, não, vem cá, eu vou lá com meu carro e vou trocar a lâmpada. Não! Ele vai reclamar lá no órgão responsável pela iluminação. No caso da gente, é a SEB. Quem é responsável? A SEB. Então, a SEB tem que vir, mas quem é que tem que dar uma bronca lá? É o administrador, ele tem que estar de cima, ele tem que administrar. Por exemplo, construir e manter hospitais, postos de saúde, escolas, creches, centros esportivos, culturais, praças, parques e etc. Então, o administrador, ele não vai cuidar disso pessoalmente, mas tem as pessoas que cuidam. Por exemplo, quem que quer, que faz parte da educação pública? Eles vão ter que ir onde que tem as pessoas lá que são responsáveis por tudo, lá eles vão reclamar e aí eles vão adquirir os direitos. É igual se a gente for no hospital. Quem que a gente vai reclamar lá no hospital? Pro diretor do hospital. Porque ele administra o hospital, porque senão o prefeito, ou seja, o administrador, ele não dá conta de tanta coisa. Então, vocês vão pegar o livrinho de vocês, vocês vão ler pra vocês entenderem melhor essa questão da cidade, como que foi construído. Igual aqui, por exemplo, o Arapongas, eu tive a oportunidade de conhecer o Arapongas antes de ter casa. Aqui, onde está construída a nossa escola, aqui era como se fosse uma floresta mesmo. Era muita árvore, muita planta. Aí as pessoas vieram, foi desmanchando, desmanchando. Hoje em dia você quase nem vê a árvore. Foi construído um prédio, construído uma rua, colocando iluminação, mas aqui era um lugar onde é que tinha só um cerrado mesmo. Tinha muitas plantas, muitos animais, mas aí o homem veio e ó, destruiu. Infelizmente tem que acontecer isso? Tem, porque onde é que as pessoas vão morar, não é verdade? Só que ainda assim existe um lugar que você não pode fazer construção nenhuma, porque tem que manter aquele lugar. Então, para construir a cidade, o homem chegou fazendo as coisas ficarem diferentes. Você pode observar aí, no livrinho de vocês, que lá tem a parte que tem rio, aí eles constroem ponte de cima, aí onde tinha bastante planta, construiu prédio. Então, o que que acontece? Eles vão tirando a natureza para formar as cidades, beleza? Então, façam a leitura da página 40 e 41. E vocês vão fazer também a atividade relacionada da página 42 e 43, tá? Como é só uma leitura, vocês vão fazer a leitura e a atividade vocês vão fazer hoje ainda. Então, dá uma pausazinha, faça a leitura, faça o dvzinho, que daqui a pouco eu vou fazer na correção, beleza? Beijo, bom trabalho! Então, vamos lá para a nossa correção. Complete os espaços abaixo. Minha cidade chama-se Planaltina. Ela é... aí você vai dizer o que que é ela. Se ela é legal, se ela é bonita, se ela é grande. Você vai dar um adjetivo para ela. E possui muitos, o que que possui muitos? Muitos lugares legais. Você vai usar a sua criatividade. Seu aniversário é comemorado no dia 19 de agosto, né? Agora você vai marcar com um X o que for correto. As praças das cidades são utilizadas para o lazer e o descanso das pessoas. Sim! A cidade é formada por um conjunto de bairros. Sim! Toda cidade tem prefeito. Prefeitura. Sim, tem prefeitura. Os municípios, no caso da nossa cidade, nós temos a administração. Então, a tia Mônica não colocou porque nós estamos falando de Planaltina. Não devemos velar pela nossa cidade. Claro que devemos. Distritos são pequenos povoados. Isso! Com relação ao município, o distrito realmente são pequenos povoados. Como você conhece a sua cidade, escreva o nome de... Uma praça. Você vai... É uma resposta pessoal. Um supermercado. Um monumento histórico. E uma avenida. Você vai procurar, pesquisar e você vai escrever aí. Número 4. Pinte os quadrinhos das afirmações consideradas corretas. Todas as cidades são iguais. Não. As cidades são diferentes. As cidades têm, geralmente, o centro como sua parte mais importante. Isso é verdadeiro. Nas grandes cidades, existe muita agitação. Sim. Muito movimento de carpa e pessoas. Cada cidade tem sua história. Sim. Nós até contamos a história de Planaltina. Não é verdade? Aqui, na número 5, também é uma resposta pessoal. Mas, como a Tia Mônica tem um conhecimento de onde a gente mora, então, a imagem que mais se aproxima. Então, marque um X no quadro que mostra a cidade que mais parecida com aquela onde você mora. Então, a nossa cidade, ela vai ser assim, porque ela não tem muitos prédios. Ela possui poucos prédios. Isso aqui é uma cidade onde tem muito prédio, né? No caso, Brasília pode até parecer. Aqui parece mais Planaltina. Nós não temos nem indústria, assim. E nem muito menos praia. Então, a que mais se aproxima é a primeira mesmo, tá? Então, nós vamos lá para a página 43. Na página 43, numéreos quadros de acordo com os locais que podem existir em uma cidade. 1. Escritório. 2. Parque de diversão. 3. Bancos. 4 igrejas. Então, aqui nós estamos falando de um banco, ó, depósito, saque. Aqui nós temos um caixa eletrônico. Então, número 3. Aqui nós estamos falando de um escritório. Pode observar que tem gente mexendo no celular, né? Ou falando no telefone, mexendo no notebook. Aqui embaixo nós temos uma igreja. Pode observar a cozinha aí. Nós temos a igreja número 4. E nós temos o parque de diversão, que é o número 2. Então, a sequência ficou 3, 1, 4, 2. A número 7 também era uma resposta pessoal, mas a tia Mônica colocou aqui para vocês. Pesquise e diferencie povoado de cidade. Então, povoado é uma comunidade muito pequena. E a cidade é um conjunto de bairros. Uma comunidade maior. Então, nós vamos aqui, ó, para a questão de número 8. Quais são as responsabilidades financeiras da Prefeitura? Pesquise e responde. Então, lá no seu litrinho tem. Então, tem outras coisas. Você vai escolher e vai colocar as responsabilidades lá. Serviços públicos municipais. São aqueles feitos pela Prefeitura para melhorar as condições de vida das pessoas que moram no município. Encontre no quadro nove serviços públicos. No caso, a administração também tem o mesmo papel, tá? Então, o que é que pode? Lazer, saneamento, transporte, educação, iluminação, limpeza, saúde, esgoto e segurança. Então, tudo isso daqui é um quadro de serviços públicos. Beleza? Nós vamos para a questão 10, a última. Descubra quem administra o município completando o espaço com as vogais. Então, prefeito, beleza? Então, no caso do município. Nosso caso seria administrador. Mas está aí, tá? Essas aí são as questões da página 42 e 43. Qualquer dúvida, vocês voltem lá nas páginas 41, tá? E dão uma olhadinha 40, 41 para vocês ficarem mais cientes do que tudo que a Tia Mônica falou aqui, beleza? Beijo no coração. Parabéns para quem acertou todas as questões. 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 Parabéns para quem acertou todas as questões.